Música Opa! Grande abraço pra você ligado no nosso canal do YouTube, o Afia Soccer. Vamos pro resumo deste penúltimo dia da Copa Afia Espanha 2024, aqui em Loredo Almar. Cinco partidas decisivas e muitos gols foram marcados. Nós tivemos o primeiro jogo do dia, a definição da classificação do Filadélfia para a final da categoria Platinum. Filadélfia 4, QG Farroupilha 1. Logo na sequência, dois grandes jogos pela categoria Gold. No primeiro deles, o Los Terribles de Juninho Paulista e Maciel eliminou o Master vencendo pelo placar de 2x0. No jogo mais emocionante, um dos mais épicos jogos da história da Copa Afia, tivemos o confronto entre Palermo e Ponta Negra. Para se ter uma base, o Ponta Negra fez 1x0, o Palermo empatou o jogo, o Palermo teve Léo Fajardo expulso do começo do segundo tempo, o Palermo fez 2x1, tomou empate aos 43 da etapa complementar, Jailton colocou o Ponta Negra na grande final e ainda teve um gol do meio-campo do Marcelinho. 3x2 para o time amazonense, uma virada épica aqui na Espanha. Na sequência, dois jogos valendo vaga na decisão da categoria Diamond, 60 anos ou mais. Na primeira delas, o BH de Nilo, de Pereira, de Dalvan, de Véio, de Maguinho, acabou eliminando o bom time do Banespa pelo placar de 2x0. Depois, ficou no camarote para ver a definição do jogo entre portuguesa e global service. Niltinho fez um grande jogo e colocou a portuguesa na final. Então, nós temos as quatro decisões confirmadas para amanhã. 8h da manhã, horário aqui da Espanha, 3h da madrugada no Brasil, a final da categoria Safir entre Banespa e Minas Brasília Tênis Clube. Às 10h30 da manhã, horário aqui da Espanha, 5h30 da manhã no Brasil, a final da categoria Platinum entre Serretour e Filadélfia. A penúltima final será às 13h, horário aqui da Cataluña, 8h da manhã no Brasil, a final do Gold entre Ponta Negra e Los Terribles. Imagine Lima e São Paulo de um lado, Juninho Paulista e São Paulo do outro lado e fechando a Copa Áfia, a final da categoria Diamond, 60 anos ou mais a partir desta partida envolvendo BH e Portuguesa. Vai ser um grande jogo, 15h30, horário aqui da Espanha, 10h30 da manhã, horário de Brasília, lembrando sempre, fuso horário de 5h. A partir de agora, acompanhe todos os gols deste penúltimo dia da Copa Áfia aqui na Espanha. Desde já, muito obrigado pelo seu carinho, se você não é inscrito em nosso canal, faça isso, Áfia Soccer no YouTube, ative o sininho para você ter toda a programação do nosso canal Multicampeão. Acompanhe todos os gols deste quarto dia da Copa Áfia. Curta seu sonho, viva sua paixão, até amanhã com as finais. Cara, já já é o bom dia dele, já já, porque o Ricardo vem. Viu que esse dia foi roubido, é Ricardo, bateu, é gol! Gol! Sempre foi muito bom jogador. Bola sobrou para eu, Lermarra, bateu, não posso! Olha o empate, o toque para o gol! 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 Autorizado o Décio do Filadélfia, chegou, bateu, Cleiton, pegou, voltou no alcinho de cabeça! Gol! Chegou a ser cogitado em determinado momento da carreira para ser contratado. Olha a bola batida para o gol! Robson! Gol! Não é ele quem vai bater na bola não, o Farola. Autorizada a cobrança, bola batida na barreira, sobrou para o Nelsinho, ajeitou, canhota na bola, é gol! Gol! Quem vai para a cobrança é o Gordinho. Perna esquerda! Gol! Olha as condições normais. Olha o Juninho deixando na saudade, faz o lançamento para Maciel. Maciel, frente a frente, vai marcar! GOOOOOOOL! Zedivan para Catunda, de lado a bola é boa, Neto tem a chance, BIMBAAA! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! TELECO! Será que empatou o jogo? TELECO! PARA TIO! BATEU! BIMBAAA! GOOOOOOOL! Abertura na ponta, para o boy dominou, levantou, fechado é agora, BIMBAAA! OLIVAR! GOOOOOOOL! BATIA DO PONTA NEGRA! Zé Remit preparou, levantou, Jailton desviou, BIMBAAA! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Goool do Ponta Negra Trazendo grandes oportunidades para Moral investir na Europa Olha o Nilo que passe para o Maguinho dentro da área Vai marcar No meio para Maguinho, Manfrim Ali é duelo de 9 contra 9 Vem Maguinho, sai do primeiro Que passe, boa bola Vem BH Quem sabe Goool Agora Joel, consegue enfiar na frente para Niltinho Fintou Evandro, cara a cara Niltinho Bateu, defendeu Edson Olha o gol contra Salvou em cima da linha Voltou Niltinho Pimba Goool Da portuguesa Niltinho Vai daí Joel pingou para Jair Que bola Ele limpa o goleiro Se atrapalhou Jair É o segundo Pimba Gol Da Portuguesa Curta o seu sonho Viva a sua paixão